Olá, seja bem-vindos ao Saúde Você aqui na TV Caras e hoje um programa especial, um programa que eu amo fazer. Estou recebendo uma convidada muito importante, muito querida, o donto pediatra das minhas filhas, doutora Letícia Lemos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo. É um prazer estar aqui com ela. Com as suas mini pacientes. E aqui eu tenho a Rafinha, a Vitória, tem uma convidada lá de Taubaté, a Vitória. Tudo bem, Vitória? Tudo bem com você? A Vitória está com vergonha, gente. E eu tenho a Manuela, a Vitória ali do lado, que também está participando do programa de hoje, o maridão que está dando mamá aqui para ela poder participar do programa. Bom, doutora, nós falamos durante a gravidez sobre a fase da gestante, o pré-natal. Aí está aí os bebês, né? E já uma fase já entrando na questão das gingivas. Então eu resolvi tirar as dúvidas aqui com a doutora, fazer uma consulta aqui com a doutora que vai servir para as mamães que estão em casa. Rafinha e a Manu são prematuras. Elas nasceram de 40... Desculpa, elas nasceram de 34 semanas. Até me confunde, gente, porque é 32, 34... 34 semanas. Então elas, cronologicamente, têm 4 meses. Elas vão fazer 6, elas estão perto dos 4 meses. Doutora, eu tenho percebido que as crianças têm feito isso, ó. As duas ficam o tempo todo mordendo brinquedos, babando. O que que acontece? Então, elas estão na fase oral, né, Duda? A fase oral, ela inicia no bebê no primeiro trimestre de vida. Primeiro trimestre? É, e exatamente isso que ela tá fazendo aqui, ó. Ela tá coçando a gengiva com o brinquedo, né? Agora ela tá exatamente, ó, bonitinha, sabendo segurar o brinquedo sozinha. Então começa essa fase, né, de saber empunhar o brinquedo, né? E fica nesse desespero, né? De sugar, de coçar e... Porque coça mesmo, né? Tem aumento de salivação, né? Então fica babando, molha a roupinha, que nem a Manu, tá bastante salivação, né? Olha isso, Amor. E aí, além disso, todos esses detalhes ainda podem, às vezes, aparecer algum outro sintoma que incomodem mesmo o bebê, né? Então, por exemplo, ela pode, além disso, também apresentar irritação, né? Eu percebo que quando cai o brinquedo, ela já fica irritada, porque eu acho que tá coçando muito. É, e sim, e na verdade, tudo isso é preparação do rebordo, né? Que é a gengiva e a estrutura óssea, que tá por baixo, exatamente pra poder vir a chegada dos dentes de dentro, né? Eu estive na pediatra e ela me disse o seguinte, que não é o dentinho que tá coçando. A gengiva, ela começa a engrossar e ela vai ficando mais esbranquiçada. É, a gengiva do bebê, ela nasce como uma lâmina, né? Assim, bem fininha, né? E aí, ela vai engrossando, encorpando, pra poder o dente vir do meio, né? Então, o que acontece é exatamente isso. Quando tá assim, fazendo toda essa coceira, essa irritação, aumento de salivação, é a posição óssea que tá tendo, engrossando, suporte, né? Pra poder o dente vir do centro e ir romper. Então, tem bebês que vão com esses sintomas até o fim dos dentes. São 20 dentes de leite, né? Olha, tá conversando aqui. Ah, são 20 dentes descidos, né? E aí, esses 20 podem manifestar esse tipo de incômodo. Agora, por exemplo, a Manu, a Rafa não, mas a Manu, ela fica bastante com a linguinha pra fora. E bastante salivação, ela tem muito mais do que a Rafaela. É normal essa salivação excessiva, assim, que você vê que a criança toda hora babando? Às vezes fica com a linguinha pra fora? Sim, é normal. Agora, também tem a questão, né? De que o bebê, que nem no caso delas, né? Que foram prematuras e você também tava na época hospitalizada. Então, elas não tiveram a oportunidade do leite materno. Isso acontece com muitos bebês, né? Então, quando isso acontece, o bebê também, às vezes, não tem, assim, uma firmeza da musculatura, da língua, que é um músculo, né? E de todo o lábio, que também é um músculo. Então, às vezes, precisa até avaliar mesmo com a fono geóloga, pra poder ver se precisa fazer o fortalecimento mesmo dessa musculatura. Até porque, daqui a pouco, né? Elas vão entrar na alimentação complementar, né? E aí, entrando na alimentação complementar, precisa estar tudo ok, né? Pra poder ter a mastigação adequada. E aí, é importantíssimo estimular a mastigação adequada, pra poder ela ter um bom desenvolvimento do terço inferior da fase, né? Agora, doutora, eu tenho uma pergunta. A gente vê que, hoje, o mercado da indústria infantil tem muita opção de brinquedos, né? Tem muita opção. E aí, alguns elas se adaptam, outros não. Tem diversos tipos de mordedores, que eu observei. Alguns, eu acho que tem até uma superfície um pouco mais rígida. Eu não gosto muito. Esse daqui, por exemplo, ele tem a fase molinha. Ainda tem essa parte azulzinha, que é molinha. Aí, é onde ela segura, né? Então, mas tem chupetinha com mordedor. Tem o brinquedo ideal? Tem o mordedor ideal? Ela tem que deixar a criança realmente ver o que ela gosta? É, precisa sim. Quando você tem diferentes de textura, por exemplo, mesmo esse que é uma pelúcia, ó. Ele tem uma costura. Essa diferença de textura ajuda a coçar. Entendeu? Então, por exemplo, que nem esse que a Manu tá usando, ó, tem diferenças de textura, ajuda a coçar. Então, todos esses que têm diferença de textura, ou é uma borrachinha que a criança consegue morder, ajuda a coçar. Quando o bebê sente coçar, ele sente alívio. Entendi. Então, assim, e existem aqueles que têm um líquido dentro. Esse líquido geladinho faz uma compressa, né? Ah, então, por exemplo, esse brinquedo que a Manuela tá com o Tarcísio segurando... Tem água. Tem água. É legal de guardar na geladeira e dar pra ela geladinho. Ah, guarda geladinho, olha só. Pra poder fazer mesmo uma compressinha linda com seda. Então, por exemplo, pra quem tem a oportunidade de leite materno, a gente fala pra fazer o geladinho de leite materno. Olha! Principalmente, às vezes, na dificuldade de ter um brinquedo, né, o geladinho de leite materno também é um que faz essa compressinha do líquido gelado, além do leite materno. Então, existem várias questões, tanto de textura, né, tanto de mesmo alívio, né, desses sintomas todos. Agora, tem crianças que sofrem muito mesmo com essa sintomatologia. E tem alguma coisa que pode aliviar, né? Porque os antigos, vamos dizer assim, as avós ficam, ah, usa não sei aquela dente, usa não sei o quê, e que é docinho, que dá um alívio. Deve-se usar esses produtos? O que não deve é pôr qualquer produto que seja doce. Ah, tá vendo? Ai, viu, vó? Viu, vó? Não pode. O que não deve é dar o açúcar precocemente pro bebê. Elas não conhecem nada doce. Então, porque lembra que a gente falou muito no pré-natal dos mil dias de vida. Antes dos dois anos, nada. Porque a sacarose, antes dos dois anos de vida, ela prejudica mesmo toda a questão do desenvolvimento. Então, vai prevenir a obesidade, vai prevenir a própria cárie, né, vai prevenir todos os problemas que têm origem da sacarose. Então, quando a gente consegue fazer com que o bebê realmente não tenha a oferta do açúcar antes de dois anos, a gente previne todas essas doenças. Isso chama epigenética. E ela tá brava, porque tá coçando. Mamá, pronto, é fome. Isso causa bom desenvolvimento do bebê, né? Agora, uma pergunta. Por exemplo, elas estão nessa fase que tá engrossando a gengiva, que baba, que coça. Os dentinhos mesmo, eles começam a rasgar por volta de que idade? Então, em média... Olha lá, Dudinho. Programa com criança é assim, gente. É vida real. Em média, o primeiro dente rompe entre oito e nove meses. Então, o que a gente vê? A gente vê que as crianças têm essa média, mas tem bebês que nascem com dente. Já nascem? É, tem bebês que nascem, que é o chamado dente natal. Olha! E, curiosamente, aumentou essa prevalência recentemente. Agora, tem bebês que não, que tem o primeiro dente só com um ano, um ano e dois meses de vida. A Vitória tem quantos anos? Quantos anos? Mostra na mãozinha pra tia. Quantos anos, Vi? Conta pra nós. Dois? Dois aninhos? Três, né? Três? É. E deixa eu ver os dentinhos. Tá caindo os dentinhos? Não. Tá coçando? Não? Você escova os dentinhos? Escova. Olha, a Vitória escova os dentes. Ela já foi na dentista, né, Vi? Já foi na dentista, Vi? Sim. Olha aqui, tá vendo? Esse é exemplo. A Vitória com três aninhos contando aqui que já foi na dentista. Esse daqui é da Rafinha. Agora, doutora, a higienização das linguinhas. Essa fase, desde que nasce, na verdade, continua fazendo com a gase. É. Nessa fase que coça, continua com a gase? Sim. Na verdade, tem alguns fabricantes que já estão desenvolvendo mordedores à base de silicone em forma de escova de dente. Olha! Então, é bem legal, porque a criança pode segurar, assim, né, como escova. Dá isso pra ela. Agora, tem também a situação, ó, vê se ela gosta dele. Isso tudo é irritabilidade que a doutora falou. Porque elas começam a coçar, ela fica nervosa lá, ó, até ajustar algo que ela se sinta confortável. É, isso mesmo. Olha lá. Agora, eu tenho uma situação também, Duda, que tem um aumento que, às vezes, só fazendo uma massaginha digital pra dar certo. Então, assim, vocês podem, assim, com o dedão mesmo, fazer uma massaginha, assim, bem aonde o dente vai rasgar, que é embaixo, no centro, que são os primeiros que enrompem, né, e fazer uma massaginha, assim, pra ela. Uma outra alternativa é fazer mesmo, como o saquinho de camomila. Ajuda. É, e também geladinho ajuda, né. São situações que acalmam, né, nesse sentido. São embaixo, no centro. Embaixo. É, e tem bebês e isso é individual, pode ser que nem seja igual as duas. Tem bebês que o primeiro dente vem só com um ano, um ano e dois meses. É, eu percebo, assim, que a Manuela, até aqui no programa a gente percebe, ela fica mais irritada. Ela baba mais. Eu acho que a Manuela tá mais incomodada. Então, ó lá. Ela pode estar mais avançada em relação à idade. Vou pedir pra alguém da produção pegar aqui. Vai passear. Olha, ela vai embora. Aqui é assim, gente, ó. Olha lá. Olha aí, ela ficou brava porque foi embora. Pronto, ela vai pro colo do tio Rodrigo, ela calma. Bom, então, os dentes que nascem primeiro são os do centro. Agora, a Manuela, como a senhora viu, ela tá brava. A Manuela, ela tem essa irritabilidade maior e eu percebo que ela fica incomodada e baba. A gente usa até babador, porque a roupinha dela molha. Sim. É normal isso. É, e tem outra coisa também. Que os pais podem ficar com receio, né? Por que que ela não e a Manuela sim? Então, mas ó, é um perfil. Não é que ela não saliva, mas ela saliva menos. Entendi. Né? Agora, e ó... Ah, isso é coisa de gêmeas. Isso é coisa de gêmeas. Tipo, cadê a minha irmã, né? Agora, que nem você falou, a higienização deve ser feita sempre, ao menos na hora do banho, quando o bebê não tá no leitamento exclusivo. Bom, a Manuela saiu do estúdio, porque vocês perceberam que realmente a doutora falou um diagnóstico que acontece. A criança fica realmente irritada e aí o pai deu um mordedor, deu outro, deu uma madeira, mas é uma irritabilidade normal. A Rafinha tá calminha aqui, mas quando ela fica brava, ela fica mais brava ainda. Mas ela gosta de câmeras. Doutora, a higienização, em que momento deve-se fazer com a fraldinha? Então, a higiene é legal estar fazendo sempre quando o bebê não tem leite materno exclusivo. Se ele tiver, não precisa, só quando chegar o dentinho. Ah, tá. Porque o leite materno tem imunoglobulinas que são protetores da mucosa bucal. Só quando tem fórmula, então? É, quando tem a presença da fórmula, ou seja, se é o leitamento misto, por exemplo, aí é importante que a gente tenha higiene ao menos uma vez ao dia, num momento em que vai dar o banho, já limpa o vidinho, limpa tudo, dá o banho e também dá aí a limpeza da linguinha. A partir daí, você começa a treinar o bebê pra higiene bucal. Entendi. Então, ele começa, tanto os pais começam a ter habilidade de mexer na boca do bebê sem ter medo, tanto o bebê vai ficando tranquilo e ficando bem de você mexer. E é a hora que a gente ensina a fazer a massaginha na gengiva de baixo, né? Pra poder exatamente ela, quando ela tá irritada, cansadinha, coçando muito, fazer essa higienização. A irmã foi embora, é sinal que ela quer ir junto, é. Eu cansei de brincar com a abelha. Quer ir embora também? Gente, é coisa de gêneros. Bom, doutora, obrigada pela sua participação. A gente teve aqui caso real, aí ó, o bebê, ela tava mordendo, 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 aí fica irritadinha. Mas, mamães, fiquem atentas, higienizar, se tiver usando fórmula, já comece a higienizar. A leitamento exclusivo, só quando tiver os dentinhos. Isso. Então tá certo. Tá bom. É isso aí, gente. Doutora Letícia, obrigada pela sua participação. E em breve, Rafinha e Manu, vocês vão poder conferir a visita no Dentista, lá na Doutora Letícia, no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Um beijo pra todo mundo de São José dos Campos e agora a gente continua falando de saúde com vocês. Um beijo pra todo mundo de São José dos Campos e agora a gente continua falando de saúde com vocês. Um beijo pra todo mundo de São José dos Campos e agora a gente continua falando de saúde com vocês. Um beijo pra todo mundo de São José dos Campos e agora a gente continua falando de saúde com vocês. Um beijo pra todo mundo de São José dos Campos e agora a gente continua falando de saúde com vocês. Um beijo pra todo mundo de São José dos Campos e agora a gente continua falando de saúde com vocês. Obrigado.